Dentro do teu ser Existe um vazio ser Que causa uma dor sem fim E que te faz sofrer Sei que o teu viver É como o sol sem sua luz É como um passarinho Que não consegue mais voar Vem conhecer Algo bem melhor O que é o teu viver Cristo quer te dar Um novo coração Tua vida Por que sofrer Se Cristo um dia Já sofreu em seu lugar Por que temer Se Deus está Com sua mão ali guardar Pra que viver assim Na solidão Breve um dia então O sol não mais irá brilhar E toda a terra Então verá A volta do Senhor Olhe nos jornais Então você compreenderá Que o mundo Que o mundo não pode te dar É a solução É a solução Do seu pesar Pesar Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Algo bem melhor Do que a dor Do teu viver Cristo quer te dar Um novo coração Tua vida Tua vida Quero mudar Por que sofrer Se Cristo um dia Já sofreu em seu lugar Por que temer Se Deus está Com sua mão ali guardar Pra que viver assim Na solidão Tua vida 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 Pra que eu viver assim, na solidão, Cristo te ama. Legenda Adriana Zanotto